A obra do poeta brasileiro que fez sucesso também na música popular vai encontrar leitores novos por um caminho novo. Tem conta o repórter Alain Severialla. Sai da frente que o passado voltou. Foi num ônibus como esse que o poeta modernista Mário de Andrade montou uma biblioteca itinerante nos anos 30. Hoje no centro de São Paulo ele tinha outra missão nobre, divulgar que a partir de agora 15 livros de poesia de Vinícius de Moraes podem ser lidos de graça pelo computador. Entre o ônibus de Mário de Andrade e a publicação na internet das obras de Vinícius se passaram 80 anos, mas o espírito da iniciativa continua o mesmo, atrair novos leitores para o que a cultura brasileira tem de melhor. Autor de Garota de Ipanema e outros sucessos da Bossa Nova, Vinícius também foi um dos maiores poetas do país. Num livro digital, Miguel, que só conhecia as músicas, foi apresentado aos poemas. Desperta tudo, amor, sentimento, bem-estar até, não é verdade? Romântico declarado, Carlos se identificou com o soneto da fidelidade, um dos mais famosos do poeta. Que não seja imortal o posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse é um dos maiores acham bonito. Clássicos como poemas, sonetos e baladas foram doados à Biblioteca Brasiliana da USP, pelo colecionador José Mindlin, que morreu dois meses atrás. Por lei, só em 2050 o acervo será de domínio público. Mas a família do poeta autorizou a divulgação dos livros pela internet agora, quando são celebrados 30 anos da morte de Vinícius. A gente precisa fazer esse patrimônio chegar a todo mundo. Antiga admiradora, Júlia dá razão ao poeta num dos versos mais polêmicos. Feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Tchau!